Música Vejam o momento exato em que o mototaxista Carlos André, de 50 anos, é assassinado em Braz de Pina. Esse crime aconteceu hoje e os familiares acusam ali os bandidos do complexo de Israel. Esse circuito, então, mostra o momento exato em que esse homem acaba levando vários tiros. Olha só, um carro chega ali, esse carro nada tem a ver. Logo depois, a vítima corre, olha só, e o bandido ali que seria ligado ao peixão da cidade alta, efetua vários disparos de arma de fogo em direção a esse mototaxista. Logo depois desse crime, o bandido sai correndo e vai embora. Aquele momento da execução do mototaxista em Braz de Pina. A família acusa o bando do peixão pelo crime. E são imagens exclusivas, em primeira mão. Então, olha só, é o momento exato em que um dos soldados do Álvaro Malaquia, em Santa Rosa, o peixão da cidade alta, atira sem dor e nem piedade em um mototaxista de 50 anos em Braz de Pina. Esse homicídio aconteceu hoje, durante a tarde. O corpo de bombeiro chegou a ser acionado, mas infelizmente o Carlos André, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A divisão de homicídios já investiga o caso. O clima continua tenso por lá, nos acessos ao que tumbo Iguaporé. Olha só, gente, pega a visão, momento em que o mototaxista, agora, mototaxista, olha quantos tiros, quantos tiros, a queima roupa, incrível, incrível, olha só, pega a visão. A gente botou um efeito em cima, gente, porque a cena é muito, para receber mais notícias sobre o mundo do crime e ver mais vídeos como este, então não deixe de se inscrever no canal, curtir e comentar os vídeos e principalmente ativar o sino de notificações. O marido de mim, meu marido, é trabalhador, é decente, direito, ele trabalhou, sei quantos anos, na farmácia aqui, olha, agora, estava trabalhando no mototaxi. Ele foi levar minhas filhas para a escola, levou a primeira, pequenininha, voltou em casa, pegou a outra, levou também para a escola. Aí ele foi buscar passageira, a passageira não estava no local, já estavam já uns caras armados para pegar ele lá. Falou que puxaram o cabelo dele para botar ele dentro do carro, como ele não entrou, ele saiu correndo, foram atrás dele, meteram bala para cima do meu marido, meu marido direito, decente, o negócio dele é trabalhar o tempo todo, ele pagava a pensão, estou com as minhas filhas dentro de casa, passando mal.